Presentes, 5, 4, 3, 2, 1 E a parte agora, forró, chegou Hoje é o final, 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 é o final Olha a gente aqui, eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim Que bom, eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim Eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim Eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim, eu sou de mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL